Mesmo com os casos de covid-19 aumentando em Três Lagoas, a cidade avançou da bandeira vermelha para a bandeira laranja no mapeamento do programa prosseguir do governo do estado. O governo de Mato Grosso do Sul atualizou o mapa do programa de saúde e segurança na economia ao prosseguir, que apresentou três municípios na bandeira amarela, 35 na laranja, 37 cidades na faixa vermelha e quatro municípios na faixa de risco extrema, com bandeira cinza. Nessa situação mais crítica estão os municípios de Itaquiraí, Naviraí, Ponta Porã e Itacuru. O município de Três Lagoas está ao lado de outros 25 que progrediram na bandeira. Nesse novo mapeamento elaborado pelo governo do estado, Três Lagoas conseguiu melhorar a sua classificação. É que no levantamento anterior a cidade estava entre os municípios onde o grau de contaminação do novo coronavírus era considerado como extremo. Nesse novo ranqueamento, Três Lagoas está com o grau médio, na cor laranja. As cidades da região, como Água Clara e Inocência, também apresentaram melhora. Deixaram o grau médio e avançaram para o grau tolerável, na cor amarela. Mesmo com o expressivo aumento de casos, internações e mortes provocados pelo novo coronavírus em Três Lagoas, Nas últimas semanas, o município conseguiu avançar da bandeira vermelha para a laranja no último mapeamento. De acordo com o secretário Eduardo Riedel, mesmo com o início da vacinação contra a Covid-19, a situação da pandemia ainda é crítica em todo o estado neste momento. E a gente tem que, nesse momento, ter muita consciência, muita responsabilidade. E como a gente sempre falou aqui também, o governo vai adotar as medidas necessárias para que a gente contenha ao máximo a propagação do vírus. Sabemos das consequências na socioeconomia e debatemos isso diariamente dentro do governo. Os municípios têm as suas responsabilidades também e estamos num momento muito atípico. Obrigado. Obrigado.